Fala aí pessoal, hoje eu tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, mano Tô voltando, rapaziada, dessa vez, como prometido, né, eu vou trazer análise de checklist aqui pra vocês E bom, primeiramente, rapaziada, dois recados importantíssimos Um dos recados é que eu vou tentar fazer uma live de teste hoje ou amanhã lá na roxinha Eu não vou falar o nome da plataforma porque senão, né, o YouTube ali, né Então, mano, provavelmente eu vou testar essas lives aqui pra mais pra frente eu trazer aí live, live sempre, né Até mesmo no YouTube talvez eu faça alguns testes Então, mano, se você... eu até fiz uma enquete, né, na verdade E tinha um pessoal que falou que seguiria se eu fizesse live lá Então, tipo, vamos tentar fazer esses testes, né Não vou começar com PVP por conta de alguns motivos aí, principalmente tela cinza, não achar partida, enfim Tem bastante coisa pra testar, então provavelmente eu vou testar lá hoje, mano Fazer uma live fazendo os rushs, né, e alguns eventos, PVE, enfim Então, mano, se vocês que estiverem interessados aí, segue lá, mano Primeiro link da descrição eu vou deixar aí o link do meu canal lá E segundo recado, mano, é que igual no outro vídeo, mano, eu vou deixar aí o PayPal Pra quem quiser ajudar aí na montagem, digamos assim, do PC Lá pro meio do ano, mais ou menos, ou até antes eu vou estar conseguindo pegar esse PC Então eu já tô investindo aqui no setup, mano Então periféricos, mesa, cadeira, enfim Então quem puder ajudar, mano, fico grato de coração Obviamente você vai se tornar membro automaticamente aqui do canal E é basicamente isso, dado esses recados importantíssimos Bora pra análise Primeira coisa, rapaziada, que eu tenho pra fragar É que eu vou... a minha análise de verdade vai ser tier A pra C Pra cima, mano, tier A, tier S e tier Z Então isso vai reduzir um pouquinho o tempo do vídeo Não vai ficar um episódio de série igual da última vez, né O último vídeo que eu trouxe aí de análise de tier list E eu vou dar uma comentada breve aí Alguns personagens que eu acho que ainda são interessantes aqui São relativamente elevantes aqui pra gente comentar Nessa tier... Qual que é essa tier? Eu acho que é tier 1 Bom, personagens que eu acho interessante aqui O Cooler, ele não tá tão forte Mas ele tanca bastante ainda Até lógico que ele não vai tancar um Zenkai Mas ele é ainda um personagem que tanca bastante Fica com um dano relativamente alto aí Quando ele fica por último E lógico que ele tem que estar bem estrelado Bem estrelado, ele ainda é relativamente forte Outro personagem interessante É o Goku vermelho Ele é até legalzinho ali Em Godic in Future Mas nada de absurdo também Então tipo, não vai ser um negócio extremamente relevante Esses três personagens moves O Tales, o Vegeta roxo e o Goku São interessantes Mas como moves não tá tão forte Eles não ficam tão fortes Estrelados eles até são usáveis Mas os Zenkais de moves São bem mais utilizáveis Bem mais recomendados O Broly, por exemplo No lugar do Goku Então tipo, realmente não vale tanto a pena Usar eles Obviamente só se você não tiver o Zenkai Que é o meu caso Mano Outros personagens interessantes aqui Ainda que são relativamente fortes O Vegeta verde não é tão forte Mas ele ainda tem um potencial de dano legal Então ainda é um bom personagem pra Future O Zamasu O Zamasu e o Trunks Já vou comentar deles juntos São personagens que muita gente conseguiu estrelar Como eu disse no último vídeo também Então tipo, são usáveis ainda Com estrelas São personagens que dá pra você usar Tranquilamente Mesmo também aí com tiers relativamente mais baixos Eles ainda são personagens totalmente usáveis Mano, o Broly Fury É um Zenkai muito bom Mas é um Zenkai Grazi Então obviamente ele não vai ter o mesmo poder De um Zenkai Pago Então justifica que ele tá aqui Não em uma tier tão absurdamente alta Rapaziada, o Dispo também Mas ainda Ele não é um personagem tão resistente Ele tem um potencial de dano legal Que de habilidades dele também é muito legal Mas ele não tem nada de absurdo Então por isso que ele tá aqui na tier 2 Na verdade Minha análise vai ser tier 1, tier S e tier Z Bom, começando por aqui Personagens aí interessantes pra mim comentar Deixa eu ver O Cooler Ele veio pra substituir Quer dizer, pra compor É muito bem A equipe de Lowy Ele é um personagem que dá bastante dano Que tem habilidades bem interessantes Então tipo, faz sentido ele tá aqui O Gokuzinho grátis Tipo, ele tem um kit de habilidades muito bom E como todo mundo tem um acesso legal a ele E outro motivo, né Também pra ele tá aqui É o... Ação Fêmea Ele tá tão forte Então faz total sentido Ele tá aqui Ele ainda é um personagem muito forte Mas ele não é forte igual a um antes Então tipo Ele já chegou a ser tier Z Então faz sentido ele não ter Caído tanto assim Com o decorrer do tempo Outros personagens aí Que são facilmente estrelados aí Que eu vejo muita gente estrelado É... A Kefla, mano É um personagem que tá aí Há muito tempo Então tipo O pessoal consegue estrelar Ela tem muita gente aí Com as 7, 8, 9, 10, 14 estrelas Free to play, inclusive, né Então é um personagem muito bom Tem Blast Armor Tem um potencial de dano muito alto Tem bastante azul no meta Então ela também cautela Esses personagens muito bem, rapaziada Em híbridos Eu vou comentar mais ou menos A mesma coisa O Trunks Zenkai Tem um poder de dano muito bom Mas o que difere ele É a defesa Logicamente ele bem estrelado Ele dá um danozinho legal O Gohan E o Trunks O Gohan verde Quer dizer O Gohan azul E o Trunks verde São personagens ali Como eu disse Muita gente também estrela eles Tem bastante banda Que vocês conseguem pegar eles Então tipo A equipe de híbridos Fica muito boa Estrelada E mano É totalmente focada em dano Tem algumas defesas muito boas Tem um cover change Então é equipe muito boa Principalmente estrelada Então esses dois personagens aí São muito bons Por causa disso O Gotenks Ainda tá abaixo da Kefla Obviamente ele é um Zenkai grátis Não vai ser tão absurdo É mais uma opção Pra quem não tem a Kefla Mas eu ainda acredito Que ele não substitua A Kefla Mano O Zenkai do Broly Aqui a gente começa a ver Mais ou menos Como que tá funcionando a meta Atualmente O Zenkai desse Broly verde aqui É muito bom E obviamente ele também subiu um pouco Por conta do Bardock O Bardock Isso daqui com potencial de dano Que ele já tem mano Com o crítico do Bardock Vai ficar muito forte Vai ficar fenomenal Ele encaixa em outras equipes Também obviamente Moves Então tipo Ele tem Tem duas Tags aí muito boas Duas Tags aí com bastante Zenkai Com bastante Suporte Então tipo Justifica ele tá aqui E o Bergamo É justamente o que eu tava falando Ele é da Tag Reval Universe Então ele substitui muito bem O Dispo O Bergamo é bem melhor Do que o Bispo O Bispo O Bispo Beleza Hashtag Bispo Ele é bem melhor do que o Dispo Nesse caso E muita gente prefere usar ele Do que o Dispo Até mesmo quando ele sair Então tipo O que mais faz o Dispo Cair na Tierlist É justamente ele O Vegeta Eu vou testar ele Ele também tem uma equipe Muito boa Que é a Vegeta Family Que tem muitos híbridos Incluídos nela E justamente nos Trunks Que também Deixa a equipe muito forte Como eu disse Vários Trunks você consegue Tem Trunks Zenkai Tem Trunks Estrelado também Então é uma equipe Que como eu disse Também tem uma base Muito forte O Cooler Obviamente ele é um suporte Muito bom Então ele é uma base de equipe É um Zenkai Que é uma base de equipe Que deixa qualquer equipe forte O suporte dele é muito bom Os debuffs que ele causa Como teve uma atualização Em low Obviamente ele vai continuar aqui Como eu disse É uma base de equipe Fica muito bom O Godita Super Saiyajin God E bom Muita gente fala Pô ele já veio morto Ele já veio ruim Ele não veio ruim Rapaziada Ele tem que ser usado Estrategicamente Pra funcionar bem Ele tem um kit de habilidades Muito interessante Tem um potencial de dano Muito alto Mas você tem que usar Na hora certa Tem muita coisa Tem muita forma De você usar O Special Move dele ali Mano você vai finalizar Um personagem tranquilaço Rapaziada Então é mais questão De você saber utilizar Ele da forma certa O Vegeta Não tem muito o que comentar Aquele Combo infinito Mano Kit de habilidades dele Ele é basicamente perfeito Tem cover Tem mano É perfeito O God of Vegeta É perfeito Mano E bom Agora já vai A gente vai começar A ver um pouco mais De Zenkai Aqui Zenkai do Bill Sempre foi muito forte Eu vou provavelmente Fazer o Zenkai dele Quando ele voltar Fazer vídeo aqui pra vocês É um personagem Muito completo E obviamente A habilidade dele É muito boa Aquela habilidade De trancar A minha ability Ela impossibilita O seu oponente Então isso daqui É muito roubado Rapaziada É simples É basicamente isso É bem simples Você impossibilitar O seu oponente Torna também É um personagem Bem chato De você enfrentar E vários personagens Também dependem Da minha ability Até mesmo Você usar minha ability Rápido Então tipo O Bills Acaba com isso O irmão dele O Champa É um ótimo personagem Muita gente prefere ele No lugar do Godita Na God Ki Eu acredito que seja Para ele Mas eu ainda prefiro Godita É um personagem mais forte Tem uma legendary finish Tem um ult muito forte Mas realmente O Champa Não perde muita coisa Para ele Ele é um personagem Muito bom Eu fiz a showcase dele Então vocês viram Que tem um kit De habilidades muito bom Tem um potencial De dano muito alto Inclusive Eu peguei ele Também vou incluir Na God Ki E bom O Jiren O que eu posso falar Do Jiren Mano Velho É um personagem Também muito forte Mas o foco dele Total é dano É um consistente Em dar dano Velho Ele destrói Principalmente Pegando ele estrelado Principalmente também Por ele ter vindo Em Steps Ele vai se tornar Um personagem Que dá muito dano E tem muitas estrelas E de certa forma É acessível Então é um personagem Muito bom Logicamente ele é Bastante usado Então isso justifica Ele estar aqui também Numa posição bem alta E mano Dele não tem tanto O que comentar Como eu disse É uma consistência Muito grande Do dano Que ele pode causar Bom rapaziada O Gohan Super Saiyan 2 É a mesma coisa Que eu disse Dos outros híbridos Ele tem uma equipe Bem completa Bem consistente Em questão de dano De suporte De defesa Então tipo Estrelado principalmente Ele é muito bom E mano É um bom personagem Ele não tem nada demais Só acredito que a equipe dele Tenham mais Zenkais também Mais Zenkais compõem ela Então tipo Mesmo ele não tem Num kit de habilidades Tão absurdo Não sendo um personagem Mano Um dos melhores Zenkais Ele ainda assim É um Zenkai Então tipo Ele tem Obviamente status melhores Então tipo A equipe dele Tem mais Zenkais E tem personagens bons Fáceis de estrelar Relativamente Então torna ele Um personagem muito bom Para ser usado em híbridos O Goten Mano O dano que esse Goten Causa é coisa de louco Ele e o Trunks É muita coisa Realmente São DPS Você consegue Destruir Os Seus oponentes Com um combinho E você já vai Deixar o seu oponente Fudido Então É um personagem Muito bom Para você causar dano Bom Logicamente também Temos o Android 16 Não mano Não tem nem Muita justificativa É Zenkai rapaziada É Zenkai Então ele vai ser forte Zenkai level 7 Ele encaixa muito bem Androids E outra coisa interessante Ali de Android É justamente a 18 Então ele tem outro Zenkai ali Para Na equipe dele Vai tornar a equipe Muito forte Obviamente vai tornar Um personagem muito forte Ele é um ótimo Ele consegue causar Muito dano Mas é uma ótima Unidade defensiva Então tipo Você causando dano Com a 18 E defendendo com ele Você está feito É uma equipe Muito forte Rapaziada O Vedito Eu acredito Que ainda esteja aqui Não só para ele ser Um bom personagem E ter um potencial De dano muito alto É Tirar o RR Do seu oponente A habilidade dele De tirar o RR É mano Vigorosa É maravilhosa É muito boa Rapaziada O Goku É Goku I Não tem muito Que a gente falar dele Tá ligado Porque tipo É aquele kit de habilidades Extremamente roubado É aquele dano absurdo É aquela ult Que causa muito dano O ponto ruim De ele entre aspas É que ele não tem Tanta defesa Mas Em compensação Ele triplica isso Em ataque Então ele tem também Aquela habilidade de esquivar Então tipo Você tem duas esquivas Entre aspas Não exatamente Mas obviamente Isso daqui é muito bom Não é infinita Essa esquiva Mas isso daqui só Já torna ele Um personagem muito roubado Até por último Você com dois personagens Você pena para acertar ele Se você errar um pouquinho Se você errar um pouquinho Você consegue Perder e tomar Um come back dele Então isso daqui É uma habilidade muito boa Se você usar ela Da forma certa Muita gente consegue Usar ela da forma certa Obviamente Então isso torna ele Muito roubado Então um potencial De dano muito alto Uma capacidade de dano Muito alta Somada a essa habilidade Da esquiva Torna ele absurdo Com a ult Também Que também causa Muito dano Então Tem o diferencial Nele Tem o diferencial Dessa habilidade E diferenciando aí Para os outros LFs Como por exemplo O próprio Godita Mano A Vados Cara Sensacional Suporte também Rapaziada Ela tem um suporte Muito bom Para você causar dano Ali nos seus oponentes Ela aumenta muito A capacidade De dano da equipe Dá para você combar Com outros suportes Ela encaixa também Em mais equipes Encaixa em bastante equipes Ali dá um suporte legal Para vários personagens Então isso daqui Torna também Ela é uma personagem Muito boa Torna a personagem Faz ela ficar aqui Nessa posição Demon King Piccolo DK nunca foi trap É um personagem Muito bom também Mas ele se destaca Mesmo Na Na questão De causar dano Principalmente com habilidades Ali Principalmente estrelado Na verdade Ele causa muito dano Principalmente com a habilidade De debuff dele Rapaziada Você causar um debuff Aí no seu oponente Usar um strike Normal velho É muito strike Muito strike Mesmo Então isso daqui Você vai arregaçar O seu oponente no combo Também tem a habilidade De roubar As As Dragon Balls Aí do Horizon Do seu oponente Que também torna ele Muito roubado E é basicamente isso Ele realmente Essa capacidade de fazer combos Roubar as Dragon Balls Já torna ele um ótimo personagem Bom Temos aqui A Tier S Primeiramente Vou comentar aqui Do Majin Bu Que também é um personagem Que encaixa bem Em regen Ele tem uma ótima equipe Que é a regen justamente Com esse Piccolo Quer dizer Com o Demon King Piccolo E agora que vai vir o Piccolo Acredito que o Majin Bu Suba até mais Só que além dele ser um oponente Que defende muito bem Quer dizer Um personagem que defende muito bem Ele tem aí A habilidade dele De trancar as cartas Tem a habilidade De recuperar a vida Combrado com o Baby Da vida Isso daqui Recupera a vida Do time inteiro Rapaziada Então isso daqui É muito roubado O especial move dele Causa Fenty Então ele tem um kit De habilidades Realmente muito bom Rapaziada Um kit de habilidades Bem roubado E bem chato Temos o Broly Também O motivo do Broly Tá acima Do Godita Que é justamente O Zenkai Que eles tem na equipe Bom Você pode falar Pô tem o Godita De Zenkai Ali na Fusion Mas não é Exatamente ali O que vai tornar A Fusion muito forte Porque outras equipes Tem mais Zenkais Então tipo O Zenkai Tá realmente diferenciando Até mais Rapaziada A quantidade A quantidade de Zenkais Tá diferenciando Mais as equipes E tá fazendo elas Saírem na frente Ou ficarem pra trás Aí nesse caso As equipes Do Broly Tem mais Zenkais Porque você pode combater Com equipe de Saiyajins Que tem bastante Zenkai Que tem suportes muito bons Equipe de moves Que tem Zenkais Tem suportes bons Então principalmente Saiyajins Que estão usando esse Broly Com o Bardock Aí combado A gente já já vai falar Também do Bardock O Frieza Ótimo personagem Muito chato Ele não deixa O O O O seu adversário Atacar Mano Então ele vai ser Um personagem muito chato E mano A todo momento Ele vai ser chato Você vai ter a impossibilidade De fazer uma coisa Impossibilidade de fazer outra A carta verde também dele É muito boa A causa paralisa Se eu não me engano Então isso daqui Vai tornar o personagem Muito chato E um ótimo Como que eu posso dizer Match control Você vai ter um match control Muito forte Com esse Frieza aqui Você pode controlar A partida de boa Rapaziada Esse Black aqui Mano Sem palavras Pra esse Black Muito Muito ataque É Kit de habilidades Muito bom Impossibilitando também Como eu disse com o Frieza Não no mesmo nível Mas impossibilitando aí Muitas vezes ali O seu oponente Tornando ele Um personagem muito chato De você enfrentar Você vai estar aí Dificultando as coisas Pro seu oponente Várias vezes Então tipo Isso torna também Um personagem muito bom Você pode colocar Bastante Z-Power Nele também Como todos os personagens Que eu disse aqui Que não são LFs Você consegue colocar Bastante Z-Power nele Então isso daqui Ajuda muito Rapaziada Vocês não tem noção De quanto isso ajuda Porque você pode Estrelar o personagem Então isso é muito bom Topo Sem comentários também Rapaziada Um suporte perfeito É Muito Mano Redução de custo de cartas Pra você fazer Sua combo máximo Ele tem bastante dano Suporte Pra os seus Aliados Daí muito dano Também Tem covert end Tem endurance Então é um suporte Bem completo Um suporte defensivo Que também ajuda muito No ataque Rapaziada Então tipo Um suporte que fica vivo Sempre na partida É um suporte perfeito Então tipo É o que ele faz Exatamente aqui Lógico Depende da situação Eu já vou comentar também Isso do suporte perfeito Que ele fez O Vegeta Não é um negócio Insano Mas obviamente Na God Ki Ele vai ficar bom Rapaziada Então tipo Ele acabou de chegar Eu não comentei Eu não vi muita coisa dele Não vi como ele é Mas vai ser um personagem bom Principalmente por ser desencar E como eu disse A equipe dele Tá bem servida De suportes Rapaziada Tem bastante personagem Não só suporte bom Não só suporte Mas tem bastante personagem God Ki A gente pode meter o louco Aí colocar um Bios Um Goku Super Saiyajin E um Vegeta Então mano Três engais Absurdo A gente pode variar isso Com a Vados Que é um ótimo suporte Pra God Ki Então tipo Isso daqui É muito bom Rapaziada É muito bom E ele encaixa nessa equipe Também Como uma luva O Cell Pra Future É muito bom Pra Regeneration É muito bom Pra Android É muito bom Então tipo Além dele ter um dano Muito alto Eu acho que isso daqui Também vai na mesma Na mesma questão do Black Ele é um personagem Que além de se encaixar Em bastante equipes Você pode colocar Ele no Z-Power nele Ele pode pegar ele De forma fácil Digamos assim Ele volta em bastante banners Então é um personagem Então é um personagem Que tem uma versatilidade Muito grande E também é um personagem Muito bom Um personagem que causa Muito dano Tem duas vidas Entre aspas Ele pode tomar um RR Ali na primeira vida Que ele vai ficar de boa Então isso daqui Ajuda muito o personagem O Namek e o Goku Primeiramente o Goku Namek É um desencarve Surdo E outra coisa interessante dele Não era a insanidade Que eu esperava Que muita gente esperou Aliás Por ser o Goku Namek Por o Goku Namek Ser o que ele foi A gente pensou Que ia voltar Essa época do Namek Quando ele lançou Ele era um absurdo Tanto que o jogo Foi nerfado inteiramente Teve uma jogabilidade Completamente mudada Por conta principalmente dele E bom Não foi isso tudo Mas não deixa de ser Um personagem absurdo Rapaziada Por último Ele tanca uma barbaridade Ele tanca demais mesmo Rapaziada Então tipo Ele já era um personagem Que tancava relativamente bem Mas não era Um mestre disso E agora ele Tanca demais Ele tanca realmente muito Rapaziada Principalmente se ele ficar Por último velho É um personagem perfeito Pra ficar por último Porque ele tanca muito Ataca muito E com esse buff Do Zenkai Ele vai fazer isso Melhor ainda O Goku É o mesmo Mais ou menos O mesmo motivo Do Vegeta Só que ele também Tem ali a possibilidade De você usar Line of Future Da vida Com esse gente Que usa ele em Future Também gente Que usa ele Em Sound Family God Ki Perfeita pra ele Então mano Ele é bem versátil Também Tem aquela habilidade De recuperar esquiva Tem o potencial De dano muito alto Além das Zenkai abilities Além das habilidades Que ele ganha Com o Zenkai Ele já tem Que tinha habilidades Muito bom Já era um personagem Que tancava legal Então mano É um personagem Muito bom Justificativa total Aqui pra ele estar No topo da Tier S E agora Vem o absurdo Rapaziada Cinco personagens Na Tier Z Todos os personagens Da Tier Z São Zenkais Todos Isso é triste Rapaziada Porque a gente vê Discrepantemente Ali a diferença Que a gente tem De personagens Zenkais Pra personagens normais Obviamente Como eu disse No último vídeo Você consegue investir Em um desses Zenkais Muitos de vocês Devem ter esses personagens Estrelados Por exemplo Minha 18 tá 14 estrelas Meu Goku Super Saiyajin Tá 7 estrelas Meu Godita Tá 8 estrelas Meu Bardock Tá 13 estrelas Então eu consigo Dar Zenkais Nesses personagens Meu Gohan Tá 6 Ele é um personagem Relativamente antigo Também Muita gente conseguiu Estrelar ele Com eventos aí Com o Zipower E tudo mais Só que a gente vê A discrepância que tem Então tipo aqui O que a gente pode comentar Quem gosta de colecionar personagens Quem gosta de jogar sempre Já não vai ter mais Muita essa possibilidade Tá ligado Então tipo Isso daqui Que é o que interfere Mas deixando isso de lado Vamos aqui Pros personagens Vamos comentar direto Do Bardock E do Godita São personagens que encaixam Muito bem Eles faziam parte aí Da primeira Holly Trinity Agora dá pra gente Recriar uma teórica Holly Trinity A gente só não vai ter O Broly né Roxo Mas a gente tem O Broly verde Que muita gente tá usando O Bardock Zenkai O Godita Zenkai E o Broly verde Ele dá bônus Pra Super Saiyajin Então tipo O dano vai ser absurdo Esses personagens Causam um dano Muito alto por si só Então Especial Move Muito roubado Blast Extract Muito roubados E isso com O dano crítico E com as chances De crítico aumentadas Vai ser um suporte absurdo Nesse caso aqui A gente tem mais suportes Tipo O Bardock Ele é similar Ao Cooler né Ele dá um bônus Pra equipe de dano De crítico De critical rate Então Obviamente crítico Ninguém aguenta crítico Rapaziada Não importa o personagem Se der crítico Vai causar um dano Muito maior Principalmente Com o dano crítico Que tem aí O aumento né Então tipo Além de você ter Uma chance de critar maior Você tem o dano crítico Aumentado Então tipo A gente já tem O multiplicador Do dano crítico Por si só E a gente tem O multiplicador Em cima desse dano crítico Porque o Bardock Vai aumentar aí O dano crítico Então você vai ter Mais chance de dar crítico Com um dano maior Do que um dano crítico Normal sem suporte Então Esses dois personagens Estão aí Simplesmente por causa disso Obviamente Godita também tem aí O up Digamos assim De encaixar em mais equipes Ele encaixa em Fusão também Mas muita gente Tá usando em Saiyajins A 18 Perfeita, linda, maravilhosa Dano absurdo É tudo absurdo A 18 Tudo, tudo Dois strikes dela É um negócio absurdo Não tem comentários Pra mim mudar Do último vídeo pra cá A 18 Full dano Goku Super Saiyajin 3 Full dano também Kit de habilidades Esplêndido A ult dele também Pode causar fente Então são coisas aí Que vão fazer Uma diferença absurda Rapaziada Se eu não me engano Causa fente né Ou não Acho que eu tô mostrando Rapaziada Mas enfim A ult dele é muito forte E é um personagem Muito forte Por isso aí Muita gente consegue Tá estrelando ele De forma fácil É um personagem Relativamente antigo já Então Muita gente tem ele Estrelado Muita gente tem acesso a ele E o gorãozinho Não vai sair daqui Tão cedo rapaziada Muita gente tem ele É um personagem Relativamente Fácil de estrelar Como eu disse É um personagem antigo Então isso é um Bônus aí É um Por ser um personagem Fácil de estrelar Muita gente tem acesso a ele Então Além de De ele estar no MET O que contribui muito Pra ele estar aqui Muita gente ter acesso a ele Então ele é bastante usado Obviamente Consequentemente Ele vai estar no MET E Mano Ult dele Perfeita Dos multiplicadores de dano Da ult Que é um dos mais bugados É uma das ult Basicamente Se pá é a ult Que mais dá dano no jogo Então Principalmente se ele tiver por ult Mas é caixão Rapaziada É caixão Não tem jeito Não tem jeito Rapaziada Ele tem aí também As O As habilidades a mais Que ele ganhou com o Zenkai Então tipo A qualquer momento Você pode tomar ult Ele nem precisa ser o último Morrer um personagem ali Qualquer um do time do cara O Gohan vai te pegar Vai te destruir no Blast No Strike Na ult Qualquer coisa Rapaziada Então É um personagem Absurdo E essa foi a análise de tier list Como eu disse Mano A gente focou bastante Eu foquei bastante Em comentar sobre o Zenkais E mano Meu fone tá caindo toda hora Tá bom Vai ter que ficar E caiu Rapaziada Foi essa a análise Que eu queria trazer pra vocês Como eu disse Os Zenkais estão bem na frente Comentei mais ou menos O que eu acho Desses Zenkais Deixa a sua opinião Se algum personagem Tinha que tá mais pra baixo Se algum personagem Tinha que tá mais pra cima Os personagens que você acha Os melhores Zenkais Enfim Deixa aí nos comentários A sua opinião Sobre essa tier list Se alguns personagens Também merecem subir Nessa tier list Qual vai ser as alterações Com os novos Possíveis Novos personagens E mano Eu resolvi trazer ela agora Porque ela ficou mais Mais fixa Tipo Seguiu uma base ali Então como ela ficou mais fixa Depois que veio Todos os personagens Que aí Alteraram o meta Eu trouxe essa análise aqui Justamente pra Pra mostrar pra vocês aí O que teve aí De alteração no meta Com esses personagens Tanto o LF Com tanto o Zenkais Eu acho que o Piccolo Não vai alterar tanto Mas vai dar uma Modificada ali Eu até comento Algum possível vídeo aí Futuro Que a gente faça Eu comento aí Da mudada que ele deu No Zenkais Mas um comentário breve Não vou refazer Uma análise de tier list Por causa de um personagem Então mano É basicamente esse o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Novamente me segue lá Na plataforma de lives Avulsa Que não é o YouTube Enfim mano Muito obrigado Quem ficou aqui Até o final do vídeo Esse ano promete Rapaziada Enfim Esse foi o vídeo Deixe seu like Compartilhamento Inscreva-se no canal Pra mais vídeos Começam por aqui E até a próxima